Noteg de volta aí galera, mais um vídeo sobre quem, sobre quem, sobre o caso Neymar, isso mesmo. E mano, se você não gosta desse caso, se você, pô, eu quero ver vídeo de futebol de PES, mano, primeiro link na descrição, meu canal secundário, onde é o Noteg Fute, lá vai ser só futebol e vou estar trazendo bastante coisa do PES, 20 do FIFA, 20, comparações, notícias também, curiosidades e etc. E agora vamos ver o que o Milton Leite, o narrador aí, que também é narrador do PES, falou sobre o caso Neymar, ele falou sobre o caso, mano. Então vamos ver o que que ele falou e logo depois da vinheta, é claro. Então o Milton Leite deu o seu ar da graça e falou aí o que que ele acha do caso Neymar, o que que pode, o que que ele podia ter feito ou o que que ele fez, se ele fez certo ou errado, vamos ver o que ele falou, vamos lá então. Milton Leite diz, Neymar poderia ter evitado polêmica com Nájila, vamos ver tudo, beleza. Para o narrador, o atacante errou em marcar encontro com uma desconhecida por rede social. Em entrevista ao jornalista Marcelo Bonfá no canal do YouTube Ping Pong com Bonfá, o narrador Milton Leite do Grupo Globo criticou a conduta de Neymar no caso com Nájila Trindade. Segundo ele, não há como dizer se o atacante do Paris Saint-Germain é culpado ou inocente, mas a situação era evitável, evitável, ele podia ter evitado de ter se envolvido por ser uma desconhecida, uma rede social, beleza. Vamos ver então tudo que ele falou que é ao seguinte, entre aspas, né, porque foi ele que falou. Ele, Neymar, é muito suscetível a se envolver em episódios como esse. Era uma questão fácil dele ter evitado. Acho muito estranho alguém se apaixonar por rede social. Aí você paga a passagem da moça para a moça vir, você tem um encontro romântico com uma pessoa que você nunca viu. Era uma situação fácil de ter sido evitada, porque enxerga a vida um pouco melhor. É que o Milton aí, cara, o Milton também é um pouco das antigas, né, ele tá achando que o Neymar tava apaixonado, achou que eles tinham um grande amor ali. Cara, eles... Não, não, Milton Leite, não era isso. Não era isso, temos ou outros. Neymar não era um caso de amor, não era um Romeu e Julieto, o negócio. Não sei se ele chegou a ler as conversas, se ele chegou a ver as conversas. A conversa do negócio era um bagulho, não é de... Sabe, não tinha nada a ver com romance, tá ligado? Eles só queriam ir lá, curtir e pronto, e deu, acabou, mano. Era só isso. Porém, não tinha como o Neymar saber se isso seria um golpe ou não. Então, é claro que o Neymar acabou se envolvendo muito de querer pagar pra mulher ir lá do Brasil, lá do Brasil, como se eu estivesse em outro país, né, aqui do Brasil, pra ir lá pra França, entendeu? Ele ia pagar tudo e tudo mais, mas, cara, enfim, aconteceu, foi... Não tinha como ele ter evitado. Minha opinião, cara, não tinha como ele ter evitado, não tinha como ele saber que ia acontecer uma coisa dessa, entendeu? Não tinha, mas ele deu aquela viajada de pegar uma mulher lá de um outro país pra pagar, fazer tudo a mão, não sei o que, blá blá blá. Mas, enfim, não tinha como evitar, poderia ter acontecido até com alguém lá da França mesmo. Enfim, o que diz mais da notícia é que Neymar foi acusado de estupro pela mulher de lunagem da Trindade, o boletim de ocorrência foi feito no dia 31 de maio em São Paulo, mas o suposto crime teria acontecido duas semanas antes, em Paris. Ele e o atacante se conheceram por meio do Instagram, e ele teria convidado para visitá-lo na cidade francesa, o que ocorreu no dia 15, no Hotel Softel Paris Arc de Triomphe. É, basicamente é isso. Mas então, galera, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham do comentário do Milton Leite, e o que vocês acham? Que ele poderia ter evitado realmente? Ou não, não tinha como saber, e era um golpe, e golpe acontece. Então, quero que vocês deixem o comentário, não se esqueçam de deixar o like também, vamos tentar bater mil likes nesse vídeo também, e não se esqueçam de se inscrever no canal, para vocês não perderem nenhuma novidade, nenhum vídeo sobre este caso aqui, ó, tá de lascar, mano. Vamos ver o que vai acontecer no final, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, um abraço. Boa noite. 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 Boa noite.